Rapaziada, rapaziada, ó, começando agora o vídeo de verdade, já tá dançando já, ó lá, 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 cheguei, bora, viado, que isso, rapaziada, é o pessoal botando um bicão de 70 com 5 voltas, ó, Alas, larguei, acho que eu tô aqui em casa, dei mole, rapaziada, ignora o som de fundo, né, noventão, noventão da MP Pipas, tá, esqueça tudo, rapaziadinho, Olha isso, coisa linda, filha, tá com 40 voltas, ó, e foi decente de plástico, coisa mais linda ainda, e eu vou tocar essa gera que importa aqui, ó, gera que importa, rapaziada, 70, ó, rabiolinha combinando também, ó, coisa linda, filha, rapaziada, chegamos, o bagulho aqui tá de verdade, filha, olha isso, filha, olha os pontinhos no alto, salve aí, meu mano, esse é o nome de hoje, rapaziada, é o cara de hoje, filha, esqueçam tudo, ó, Ai, rapaziada, é muita coisa no alto, filha, muita coisa, papo reto, irmão, papo reto, bora, Renan, já tem, 4.4, e muito panta, rapaziada, olha isso, mano, Thiago Pipas na área, o número dele vai tá aparecendo aqui na tela, mano, ele faz esses brilhos também, Isso aqui é brite de 62, na minha forma, brite de 62 também, tem bicão, filho, tem bicão, ó, bicão de 70, luxo, tá, pra encurtamento, tem lápis, filho, rapaziada, que curte pro chão aí, ó, entra em contato, chama, filho, que a garantia é sucesso, filho, qualidade máxima. Esse é meu, esse é meu, noventão com 40 voltas, aí tá, coisinha linda, rapaziada, rapaziada, a galera tá aqui embaixo, ó, pé da torre aqui, ó, que isso, filho. Fala, ficou lento, tá? Eu gravizei, gente, ia ficar lento, como se fosse, ó, hoje nem vi aí, Renan. É, aqui é se tacar, já, deixa se tacar, acho que não sei o que Deus quiser. Tô largando, tô largando, tô largando, tô largando aqui, velho. Não tem como, cara, a galera tá na minha linha aqui, eu vou fazer o quê? Boei! Cadu Alas, quanto cara? Aqui, ó. Tá lenta, galera, foi? Que é isso, ignorante? Ele não quer nem essa aí, não. Ele vai virar, para que ele não for. A outra, a outra. Tudo reto. Agora vem ao puro, para a derra, babão! Legal, babão! Vou mandar no inbox. Chocador, já, então. Se for brincar, vamos brincar direito. E aí, rapaz. E aí, pronto, bom assim, ó, bora! Rapaz, agora que grave aí! Vou começar a fazer treino. Mas é pra cara! Tá falando que se queima aí, o sol tá forte. Tô vendo! Tu queima ainda? Eu sou protetor da flor. Tu queima, tu queima! Olha aí, vai! Rapaziada, nesse momento, como eu já tava entrando na mente desses caras aí, é um beijo pra vocês que estão assistindo o vídeo. Lá no fundo, tinha um cara pescando esse maluco. O que que eu fiz? Eu só tirei o meu da reta e fiquei rindo. E mandei ele colocar outro. Vocês vão ver aí. Nesse momento, acho que foi a melhor parte do meu dia, véi. Mano, eu simplesmente tava com a pipa no alto, né? Esses caras da esquerda, eles foram andando pra trás, né? E eles iam simplesmente afundar no meu nylon. Tipo, literalmente na minha mão. Ele chegou a passar a pipa em cima da minha cabeça, né? E o que que eu fiz? Quando eu vi que ele ia fazer isso, quando ele tava começando a vir pra perto de mim, eu simplesmente biquei a minha pipa lá na frente, no mato. E sentei. E comecei a falar, vai, bica no chão, bica no chão, bica no chão. Ele não achou a minha linha, não conseguiu bicar no chão, voltou. E eu comecei a rir muito, véi. Esse dia foi sensacional, mano. Vocês vão curtir. Dá uma olhada, né? Não deu pra filmar certinho, mas vocês devem entender. Criança que tá soltando isso? Rapaziada, é hora de morfar, filho. Os pragas, filho. Rapaziada, olha que linha. Vai tá aparecendo aqui na tela o número do WhatsApp e o Instagram deles, mano. E o site da Shopee também vai tá na descrição, já é. Mano, que linha absurda, filho. A pisão, tá? Que coisa linda, mano. Apresentão. Mostra aí, mostra aí. Olha que luxo. Tá maluco, olha isso, mano. Brigadão, chefe. Que isso. Caraca, imagina isso. Pô, eu vou botar isso aí em vídeo. É 222, né? Que coisa linda. Coisa linda, mano. Brigadão, mano. Tamo junto. Mais um apresentão, rapaziada. Boa. Olha que luxo. O que que é isso? Um bicão de... Um bicão de um metro. Um metro? Que isso? Muito obrigadão, chefe. Dá um salve aí. Um salve pro vídeo. Tamo junto. Um abraço, hein, rapaziada. Pelo visto. Tá botando tudo reto. Bora, moleque. Quebra! 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 Vezinho lá, né? Que isso? Acho que eu peguei... O que é isso, hein, irmão? Coisa linda, meu padrinho. Vai, Renan. Em sequência já vai, moleque. Emenda. Soltou, 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 soltou. Abriu. Abriu, meu garoto. Tá com o Ceará ou o fechamento? Segue. Pede o dinheiro direito pra fazer isso. Ô, tu quer? X é no reservado. Marca com o pessoal lá. Tá com o cara de pravo, tá nervoso, tá? Fica até você, não. O fechamento deu aulas aqui também, ó. Pajar, a gente brincou com o maluco ali. Ô, Alas, Alas, Alas. É que o moleque levantou agora, mas ele tava sentado. Olha lá, olha lá. Fechamento, eu amo você, cara. Isso aqui é uma brincadeira. Pipa, é brincadeira. Que é foda. Se você quer a farestice, fechamento, ó lá. Tá andando lá, ó. Pipa do mal, vai dando lá na mão, ó lá. Fechamento, quer a farestice? Reservado, meu consagrado. Não, é brincadeira. Não é que erra, não. Mas assim, pipa. Me corta. Cara, pipa de... Até agora não me cortou. Olha só, pipa. Você trouxe o seu corte, maluco? Bota e corta ele 30 vezes e meio de linha. Só se torna aqui em boa. Muito obrigado. Isso aí, japa. Pô. Cara, o maluco me cortou aqui, rapaz. Me cortou aqui. Ali, mais ou menos ali, naquele carro preto ali, ó. Me cortou no puro. Aí eu fui, botei um de meia, dois, cortamos. Começamos a guerra aqui, amassamos os caras. Ele, principalmente, cortou acho que umas 5, 6 seguidas. De uma vez só, amassou. Aí, os caras pararam lá. Olha lá, querendo mais cruzar. Foram embora, cara. Acharam pipa ali, ó. Acharam pipa os negócios ali. Fui lá na frente e começava ela, bateu um papo. Qual é, Pedro? Tu viu isso, né, Pedro? O cara me colocou na cabeça aqui, irmão. Isso aí, só... Wallace. Você colocou na cabeça aí, cara. Wallace, se irritou com o maluco, corta ele 30 vezes, meio de linha. Tu vai acabar com a graça do maluco total. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top, ó. Passou a pipa, passou a carretilha. Ó, aqui, ó. Paizão das pipas, filho. O número vai estar aqui na tela, ó. Só pedir a sua. Ó o conjuntinho. Então vai, deixa ele virar, então. É que eu tô a responsa mesmo, filho. Eu não tenho paciência nenhuma, rapaziada. Abre aqui. Ô, Pedro. Manda um e-mail pra ele, Pedro. Manda SMS. Que isso já foi, viado. Pedro, puxa pra mão. Caiu mamando. Caiu mamando, caiu mamando. Ô, Pedro, ele tomou o quê? Tereza. Tereza. Aí a outra me pegou lá sem ver. Qual, lá de cima? Ah, é normal, o pescador lá, o pescador de ilusões. Rapaziada, o cara... Gabriel Pensador. O cara, o cara, rapaziada, tá lá de trás. Eu entendo que tu esteja lá de trás. Mas eles estão com a linha atravessada. O peão deles tá lá no quinto dos invernos. Eles estão pescando aqui. E estão berrando lá, tipo, ô. Tipo, animadão, tá ligado? Eu tô cortando 50 malucos sem ver. Tô cortando 50 malucos sem ver. E tá animadão, mano. Nunca vi isso. Cortou no multifilamento aí. Tudo preto. Ai, ele cortou, 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 cortou. Cortou sim, cara. Azulado, embora. Ai, eu filmei, querido. Mas tu cortou o cara. Escolhe o toso, então. Que isso, fechamento? Oi? Que isso? Os caras estavam ficando aqui daí, fechamento. Acontece, é festival, meu amigo. Vamos cruzar, vamos voar. Vamos voar, vamos voar, vamos voar. Aí, posso te pedir um favor? Só bota um peão reto agora. Que aí tu conseguia sair do cruz, entendeu? Meu Deus do céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Aí, puxa, 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 puxa. Pega o Alisson, o Alisson. Ele desceu, ele virou, ele virou, ele virou, ele virou. Ponto, ponto, ponto. Alisson, ponto, 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 ponto. Puxa, puxa o Alisson. Ah, o Alisson. Tu saiu ainda? Puxa, para não, puxa. O Alisson rindo, o Alisson rindo, é muito gira. Tu fez um U, viagem. Tu pegou como é que fez? Tu fez um U. O Alisson, pega ele, o Alisson. O Alisson, sai de baixo aqui. O Alisson, sai de baixo aqui. Ah, ele errou, ele errou, ele errou. Ele se perdeu, se perdeu. Calma, calma que ele se perdeu um pouquinho. Puxa, Alisson, puxa, puxa, puxa. Caiu, mamãe. Ô, Alisson, o cara ainda tá puto lá. Ele tá falando. Caiu o meu papinho. Já era. Já era. É o bolinho de fulho que já era. Mirou no cabrecinho. Prestinho da mão, tu leva. Aí, viaram, vamos fazer a paródia, vamos fazer a paródia, vamos fazer a paródia. Vamos fazer a paródia. Rapaziada, eu não filmei ele voando não, mas o Alisson filmou. Pa mão, pa mão. Filmou não, voa. Meu Deus. Agora eu vou colocar uma, vou colocar uma, vou colocar uma. Acarrou. Cinco mil anos pra bitosa? Equipe de louco. Você quem falou? Equipe de louco. Equipe de louco. Não é equipe não, irmão. É só amigo mesmo, parça. É, nesse modo que tu dá, eu vou te suspender, mano. Vai, vira com ele aí, chefe. Bora. Ó, 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 ó. Rapaziada, ó, Pedro na esquerda com a preta aqui embaixo subindo. E o outro tentando virar o tos ali. Vai pegar não, mano, tá muito embaixo. Cadê ele, é dele, mano? Que ele? Ele tá ali na frente, mano. Ele não vai virar. A ficha leva nele logo, Pedro. A ficha leva nele aqui. Tô, sim, senhora. Agora virou, Pedro. Agora ignora, moleque. Bora, 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 Pedro. Puxa, puxa. A palinha estourou aqui, não estourou? Agarrando a fita. Calma aí, 25 a 3. Vindo, vindo. Não vai, Wallace. Vamos, dois, estourou, 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 estourou. Estourou. Coisa linda, Wallace. Mano, você nem se pegou, mas estourou o Wallace com a vermelha ali, que tá caindo ali agora, ali, ó. Dá pra filmar? Dá ali, ó, ali, ó. Ainda ali, ó. Foda ali, ó. O Wallace virou, calma aí. Wallace, calma, Wallace, calma, Wallace. Bora, 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 bora. E cabrestão, cabrego, Wallace, cabrestão, cabrestão, mo'. O que é isso? O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Aqui tem quem corta e quem zoa pelo que corta. É. Não, mas o que é que ele foi? O que é que ele foi de guerra? Ele é maior? É, o cara é os dois metros, mano. Cara, vem ferrando, mano. Corre, cara. Ah, ele puxou, ele é igual um cano, mano. É isso, mano. Ah, eu sei quem é que tá puxando. É aquele lá sem camisa, lá. Não, com a camisa. Com a camisa. Sem camisa não, que tava aqui na frente. Não, foi com... É, ele passou com o pipa aqui, ó. É, ele passou com o pipa aqui, ó. Tem um moleque puxar bem, moleque puxar bem, pô. Tá maluque ignorado. É, acontece, 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 acontece. Acontece, acontece. Bora falar aí, viu? Brincadeira sadista, viu, rapaziada? Xingar ele de feio também. Ai, rapaziada, vocês perderam. Eu tinha uns caras aqui xingando a gente aqui de feio, cara. Feio, feio. Sabe o que é que é feio? Eu me senti muito ofendido. Ai, nossa, eu me senti muito ofendido. Meu Deus do céu. Vou ligar pra minha mãe. Eu quero ir embora pra Rio de Janeiro de novo. Renan, como sempre, na xeia, papaziada. Olha isso aí. Ele não tá parando um lápis, cara. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? O meu garoto já não é mais o mesmo. Tá parando lápis em festival de grandão. Eu acho que o Renan tá mudando muito, rapaziada. Meu Deus do céu. Mas é feio, cara. Já tá filmando. Olha aqui o aparelho. Tá no foco. Fala, é de quem esse peãozinho aí? Aqui, mas nem bolaca tudo aqui. Aqui, ó. MP Pipe. Esqueça a tuaida. Ai, rapaziadinho, olha que ele parou aqui, ó. Olha o carimbinho. Do brabo da data de hoje, aí, ó. Mestre Paulo, filho. Esqueça tudo. Acho que é um lápis de 90, rapaziada. Nem cabe na câmera essa aqui, ó. Nem cabe na câmera isso aqui, ó. Olha isso. 90, filho. Bravo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de deixar aqui.